Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lula Siloto e hoje eu vou fazer asas de bacalhau cozidas para o meu marido, ele adora e eu vou preparar. Quer saber como eu faço? Vem e assiste o vídeo até o final e se gostar não esqueça de deixar o like, ok? Se inscreva no canal, vem fazer parte desse canal onde as receitas são muito simples, fáceis e deliciosas. Vem comigo! Bem, e para a minha asa de bacalhau cozida eu vou usar repolho ou couve branca, cenoura, uma tá bom, vagem que eu já tirei o fio daqui, vou usar uma batata bem grande, um ovo, cebola e este pedaço do bacalhau é a asa, é uma das partes perto da cabeça e chama-se asa de bacalhau e meu marido adora. Ela tem uma película escura que cobre toda essa parte, mas a gente retira e fica muito saborosa. E eu vou começar a preparar assim, coloco uma panela com água no fogo, duas folhinhas de louro, uma colher de sal bem cheia e agora eu vou começar a colocar os legumes. Como a minha couve está um bocado grande, eu corto no meio, assim, para colocar para cozinhar. E vou misturar bem o sal antes de colocar. Agora eu vou colocar as batatas, vamos colocar uma batata é o suficiente, gente, porque é para o meu marido só. A cenoura, o feijão verde, vou colocar o ovo, porque a água está fria ainda, não é? E eu coloco o ovo aqui e vou colocar a cebola também. Vou deixar isso ferver para depois retirar e colocar a asa de bacalhau, ok? Agora eu vou tapar a panela e deixar isso cozinhar. Vamos ver como é que está? Já está fervendo. Os legumes já estão cozidos. Vou retirar a cebola, porque ela tem que ficar meio ardente. Vamos retirar tudo, porque já estão todos cozidos e agora é hora de colocar a asa de bacalhau. A água está fervendo, eu coloco a asa de bacalhau com a pele para cima e deixo aqui até levantar fervura com a panela meio destapada. Enquanto isso, eu vou preparar o molho. Vou cortar o alho. Esse molho é fundamental no bacalhau cozido. Vou colocar o alho aqui e vou colocar também uma pimentinha bode. Meu marido adora. Agora vou cortar essa pimentinha e vou colocar azeite, bastante azeite. Vou colocar também vinagre balsâmico. Vai dar um tchan nesse molho. Olha, nós fazemos assim e agora, gente, para misturar isso tudo, é muito simples. É só fazer assim e ele fica misturadinho. Olha que delícia. Enquanto eu preparei o molho, a asa de bacalhau cozeu. Olha como que fica. Tirei a água e agora, e aqui, junto com a asa de bacalhau, eu vou colocar os legumes. Olha, esse osso sai completamente. Tá vendo? Agora eu coloco todos os legumes aqui, porque ele vai ficar mais um pouco assim e tudo vai ficar quentinho. Até a hora de servir, vai ficar aqui. Olha que maravilha. Olha que lindo que fica. Vou colocar o ovo descascado aí e já está pronto para servir. Tampo a panela e deixo descansar. E quem gostar, não esqueça do like. se inscrever, fomentar e partilhar. Ok? Gente, olha, chegou o melhor horário. Não é, vida? É, certo. Esse é o melhor horário. A cebola vem para cá. Olha, feijãozinho. A couve. E agora, um pedaço do bacalhau. Um pedaço da asa do bacalhau. Porque é muito grande. Asa delta. é muito grande, não é? Vamos ver o que o marido vai achar. Posso pôr aqui? Gente, agora corta a cebola. Corta aqui que eu seguro. Pronto. Você quer? Volta. Aqui? Olha, vou pôr assim. Pronto. E agora é só pensar para dizer se está bom ou não. Gente, vamos ver? Olha lá. E então, vida? Como é que está? Calma. Ainda não provou, hein? Ainda não provou? Não. Vou provar mais. Então prova. Prova para ver como é que está. E então? Tá bom. Tá bom? Está bom. O bacalhau está bom. Tá? Gente, olha, e assim se faz uma asa de bacalhau. Que o meu marido adora. Espero que vocês tenham gostado de ver. Beijinho grande a todos. Tchau e fiquem com Deus. Amém. Tchau, pessoal. Tchau.